Comprei um buquê de flores pra lhe dar O meu coração está doidinho pra agradar A menina mais formosa Que o amor pode me dar Gosto de sentir seu cheiro E o doce gosto do amor A minha menina você é meu lindo Só a você faço juras de amor Você caiu na minha graça No peito bate uma paixão alucinada E a certeza de ter você Invade todo o meu corpo de prazer Você caiu na minha graça No peito bate uma paixão alucinada E a certeza de ter você Invade todo o meu corpo de prazer Comprei um buquê de flores pra lhe dar O meu coração está doidinho pra agradar A menina mais formosa Que o amor pode me dar Gosto de sentir seu cheiro E o doce gosto do amor Minha menina você é meu lindo Só a você faço juras de amor Você caiu na minha graça No peito bate uma paixão alucinada E a certeza de ter você Invade todo o meu corpo de prazer Você caiu na minha graça No peito bate uma paixão alucinada E a certeza de ter você Invade todo o meu corpo de prazer Você caiu na minha graça Você caiu na minha graça No peito bate uma paixão alucinada E a certeza de ter você Invade todo o meu corpo de prazer Você caiu na minha graça No peito bate uma paixão alucinada E a certeza de ter você Invade todo o meu corpo de prazer No peito bate uma paixão alucinada